E nós voltamos trocando ideias e neste dia internacional do consumidor, nós estamos conversando sobre consumir de forma consciente. Como você viu no primeiro bloco e se não viu, você vai poder resgatar este vídeo no nosso canal no YouTube, no nosso canal dentro do portal Canção Nova, no primeiro bloco, se você perdeu, você vai poder resgatar este vídeo, como é algo que nós estamos completamente envolvidos? Primeiramente porque todos nós somos consumidores, todos nós querendo ou não, né, muquiranas, vamos dizer, aquele mal fechado que atravessa o oceano inteiro com um sonrisal na mão, este é consumidor de uma maneira ou outra, ou aquele que esbanja e esbanja igual o filho pródigo, quando recebeu todos os bens do pai dele na passagem, na parábola do filho pródigo, todos nós de uma maneira ou outra somos consumidores. Só que este consumismo no nosso tempo ou este consumo não consumismo, que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre a diferença, este consumo nos nossos tempos tem se tornado algo bem agravante, porque aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero ter, é porque eu preciso ser, então eu vou ser se eu tiver. Mas antes disso eu quero fazer um convite todo especial para você, nós estamos nos aproximando do acampamento de Semana Santa aqui na Canção Nova. Eu posso dizer como padre, que é um dos acampamentos mais belos que a Canção Nova promove e eu quero convidar você a estar aqui conosco dos dias 23 a 27 de março no acampamento de Semana Santa, que tem neste ano como tema, Jesus amou-nos até o fim. O nosso acampamento começa na quarta-feira com a procissão do encontro, depois há todas as atividades próprias da quinta, da sexta, do sábado e do domingo, para que possamos dizer com toda a alegria do nosso coração, Ele ressuscitou. É claro que este acampamento, ele não substitui, eu gosto de frisar isso, ele não substitui a sua participação na sua paróquia, mas uma vez você pode vir participar conosco, um ano sim, um ano não, vamos dizer assim, mas é uma experiência toda marcante aqui, por isso você pode obter mais informações pelo site eventos.cansaonova.com, eventos.cansaonova.com ou diretamente ligando pelo 0, código da operadora 12-3186-2600. Você é o nosso convidado especial para este acampamento de Semana Santa. Jonathan, temos algumas perguntas, Jonathan. Uma inclusive eu já lancei aqui. Exato, padre. Temos muitas perguntas, mas vamos começar pela Socorro Vulcão, de Belém do Pará. Ela faz a seguinte pergunta. Sou professora e gostaria de saber mais sobre o projeto da Fundação Procon. Isto é no Brasil inteiro? Como funciona? Essa pergunta não precisa nem ser direcionada à Elane, mas... Não. Porque estamos aqui com a profissional da área. É do Brasil inteiro? Por enquanto, não. Existe um projeto para que se estenda para as escolas públicas dos demais estados. A fundação tem sido procurada já por algumas escolas de outros estados, mas por enquanto não. Por enquanto, ela está restrita ao estado de São Paulo e às escolas públicas, por enquanto, estaduais e municipais. Também existe uma proposta de futuramente ampliar isso também para a rede privada, mas por enquanto não. Em geral, essas ampliações para nível nacional, elas se dão através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é o órgão que formula a Política Nacional de Defesa do Consumidor. Então, provavelmente, será através da Secretaria, mas deverá chegar também aos PROCONs de cada estado. Mas se ela, ela disse que é educadora, e se ela quiser implantar na escola dela, é possível que isso aconteça? A gente sugere que ela entre em contato com a Fundação PROCON de São Paulo, através do site, que ela vai ser direcionada para a Diretoria de Estudos e Pesquisas, que vai orientá-la de como ela pode implantar alguma coisa antes de chegar o projeto propriamente dito. O site que ela entraria em contato, qual que é? www.procon.sp.gov.br. E também, pelo telefone da ouvidoria, ela pode fazer? Com certeza. Que é o 0800-377-6266. Que ela será direcionada. 0800-377-6266. Então, seria muito interessante que isso ampliasse, e aqui eu chamo a atenção, então, aos senhores secretários e secretárias da educação de todo o nosso Brasil, para que possa implantar este projeto, porque, como estamos vendo, não é somente uma questão de ter ou de não ter, mas é uma questão, inclusive, ideológica. Então, seria muito interessante que os senhores secretários e secretárias da educação municipal e estaduais pudessem ver isso para que não ficasse somente no Estado de São Paulo. Obrigado, Maria. Jonathan. A Kátia, Kátia Núbia, do Rio de Janeiro, ela pergunta, como conscientizar e ensinar os filhos a não serem consumistas? Elaine, como conscientizar esses filhos a não serem consumistas? Tem todo um projeto aqui, mas... Aquilo na prática que a gente pode fazer em casa, né? Nas pequenas coisas, você já pode conscientizá-lo. Por exemplo, começa pelo prato de comida. Começa pelo prato de comida do seu filho. É como aquilo que... Ah, eu sei que ele come um pratinho desse tamaninho, mas eu ponho um prato assim. Ponha menos, faça com que ele coma, pergunte como ele está com relação à fome. E se ele deixar constantemente, trabalhe essa pequena conscientização nesse ato, por exemplo. A gente fala que as coisas acontecem pelos pequenos gestos, né? Olha, isso aqui, se todos nós deixarmos esse prato, um pouco disso, dá um prato de comida. Um prato de comida alimenta uma pessoa que passa fome na esquina da nossa casa. Ai, mas vai chocar a criança? Não, vai colocá-la na realidade. Estabeleça limites, por exemplo, para o passeio, para a ida no cinema. Como dizem, não tenho vergonha nenhuma em levar a pipoca de casa, o refrigerante de casa. Porque você vai pagar lá 10 reais na porta do cinema, só no refrigerante, né? Então, leve, não tem problema algum. E, aliás, como consumidor, você pode entrar no cinema com as suas comidinhas. Não tem problema. Claro que você não vai levar uma farofa, né? Um churrasco. Não vai levar um banquete, né? Não, mas você pode levar o seu salgadinho de casa, as suas coisinhas, não há problema algum. Sim. Então, nesses pequenos gestos, Kátia, eu penso que você pode começar a conscientizar. Ah, estraga o uniforme toda hora. Filho, olha, o uniforme custa X reais. É importante que você tenha zelo pelas coisas. Termina o ano... Um outro exemplo, tá? São das coisas práticas mesmo, padre. Termina o ano, troca todo o material escolar. Troca o estojo, troca o lápis, troca a borracha, mas os lápis estão inteiros. A canetinha também. Eu não sei, até nessa coisa da urgência do consumo, né, padre? Ah, sei lá, na minha época de escola, 20 anos atrás, né? Sim. A gente comprava o lápis e durava o ginásio inteiro. E tínhamos que consumi-lo também, só dessa época. Tínhamos que consumi-lo até... Até o toquinho. Ficar sem a pontinha, quase. Exato. Então, assim, hoje, às vezes, você dá o material num dia, no outro, parece destruído. Então, peraí. Se eu não conscientizo a partir dessas questões, eu... Ah, então quebrou. Toma outro. Ah, quebrou. Toma outro. É o famoso efeito saco sem fundo, né? Então, eu vou consumindo. E é claro que a indústria agradece, muito obrigada. E é interessante porque você falando isso, eu lembrei... Que eu tive a oportunidade de ir algumas vezes ao Japão e missão. E estando no Japão, algumas coisas da cultura japonesa me chamaram muito a atenção e me chamam muito a atenção. Uma delas é a educação à preservação. Exato. Né? Digamos. A mochila. Você, no primeiro bloco, falava da mochila da criança para a escola. Isso. A criança japonesa, ela vai receber a mochila, claro que é uma mochila boa, uma mochila resistente. Mas ela vai receber a mochila no seu primeiro ano de escola e aquela mochila vai acompanhá-la durante todo o período escolar. Né? E é uma coisa que vai passando de pai para filho. Ou seja, os pais foram criados dessa forma, os avós foram criados dessa forma, consequentemente os filhos também serão criados dessa forma. Né? É claro que também tem aqueles... E é engraçado porque quando você vai, você vê, principalmente em horário de saída de escola, todos com a mesma mochila. Sim. E não tem aquela mais bonita, mais feia. Mas todos têm a mesma mochila. Uma dessa, outra coisa nos tênis, né? Na roupa, ou seja, não existe essa realidade de que eu preciso ser melhor do que o outro. Porque entra muito na competição, né? Exato. Se alguém, o meu amiguinho está tendo aquele, sei lá, está tendo aquela mochila, vamos dizer isso, está tendo aquela mochila, eu preciso ter uma melhor. Aham. Porque entra muito na competição. A nossa natureza, como seres humanos, ela é competitiva e ela é muitas vezes comparativa. Sendo assim, eu muitas vezes olho para o que o outro tem, né? Sim. E quero ter igual para estar num status específico. Então, essa educação que a gente vai falando aos poucos, de você dizer do valor das coisas. Então, uma outra consciência, Kátia, que eu acho importante para quem nos ouve, para quem nos vê também, nos acompanha. Dizer do valor das coisas. Essa caneta custa cinco reais. A nossa família, não necessariamente você precisa dizer o quanto ganha, mas participá-la, porque às vezes quando a criança fica muito alheia dessa realidade financeira, ela acha que está beleza. Então, continua igual. Ah, o papai perdeu o emprego. Olha, o papai perdeu o emprego. Nós vamos precisar mudar os nossos hábitos para nos adaptar até o pai voltar a trabalhar. Ou até a mãe voltar a trabalhar. Isso a gente entende, né? Ah, estou protegendo do sofrimento. Não, estou inserindo na realidade que prepara a criança para um futuro. Muito bem. Desculpa o alongar aí, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena, né? É bom isso, porque nós precisamos ter essa clareza. E acho que a gente não pode ter medo, padre, de fazer isso. Não importa, acho que é a classe social. Ótimo, se você é de uma classe mais abastada, perfeito. Mas um dia uma pessoa fazia um comentário que eu achei muito interessante. Uma pessoa de uma classe social elevada. Não quero que meus filhos tenham essa vida de consumismo. Puxa, será que é tão difícil? Claro, uma pessoa de uma classe mais alta insere os filhos numa escola diferenciada. E lá é amassante. Quer dizer, aquela coisa vem muito mais forte. Essa disputa é muito maior. Mas entendo que é a luta de muitos pais também de outras classes sociais. Porque é aquilo que nós conversávamos. Vai existir esses projetos e que tenha, que se espalhe mais ainda. Mas, ao mesmo tempo, existem os pais em casa. Então, já existe aí uma luta de conscientização. Porque ele é conscientizado na escola por alguns educadores e encontra algo completamente divergente em casa e na sociedade. A gente não pode minimizar o efeito da publicidade. Com certeza. Quer dizer, a publicidade tem um efeito em cada um de nós e tem um efeito muito maior na criança. Principalmente porque a publicidade que é voltada para a criança, ela tenta envolver a brincadeira da criança. E aí a criança que brinca com aquilo, que tem algum tipo de diversão, ou com um filme, ou com um personagem, ele se identifica e aí ele insere aquilo na sua vida como se aquilo fosse uma necessidade. E um dado que eu acho bastante preocupante é que a quantidade de famílias hoje no Brasil que compra induzido pela criança e não só os produtos voltados para a criança. Não é assim dizer, você prefere o leitinho de morango ou de maçã. Não é isso, não. É a compra da alimentação da família, é a compra da televisão da família, é a compra do carro da família, que a criança está sendo fundamental na decisão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a publicidade que a gente direciona para essa criança. Envolver a criança na questão financeira da família é fundamental, mas não podemos transferir para a criança o poder de decidir. Até porque nós é que temos a possibilidade de avaliar se aquela compra cabe de fato no nosso orçamento ou se vai causar um impacto daqui a alguns meses ou daqui a um ano, impossibilitando, comprometendo às vezes até a sobrevivência da família. E só complementando a última ideia desse tema, padre, assim como a educação ambiental, quando dada para as crianças pequenas, muitas vezes elas ensinam os adultos, esse impacto da educação nas crianças também funciona. Porque se você viu já crianças que foram ensinadas na educação ambiental, fala, papai, não pode jogar o lixo aí. Papai, esse aqui é reciclado, esse vai no lixinho tal, e às vezes o adulto é mais mal educado que a criança. Por que não investir nessa questão da educação infantil, financeira, da consciência? Começa da mesadinha, do dinheirinho que você ganha, do porquinho, das moedinhas e assim por diante. Muito bem, muito obrigado. E eu quero acolher os nossos visitantes que estão aqui, né? Vocês vão ser vistos pelo Brasil inteiro, então dá um tchau ali, né? Tem gente do Rio de Janeiro, não é isso? Você de onde é? De São Paulo. São José dos Campos, que está acompanhando a Maria aqui. Muito bem, então dê um tchau aí para o mundo inteiro ver vocês e bem-vindos. Bem-vindos ao nosso programa, viu? Deus abençoe vocês. Jonathan. A Vanessa Carvalho, do Rio de Janeiro, ela pergunta. Às vezes estou chateado e resolvo sair e acabo comprando algo. O que devo fazer? Como tratar? É, depois eu vou dizer, dar inadimplência dela com você, mas primeiro vamos conversar com ela. A gente sempre fala que esse ciclo de compra, ele começa de uma ansiedade anterior, ou seja, já algo está nos incomodando, né? E algo precisa nos gerar prazer para sair dessa situação. Estou chateada, mereço, preciso, hoje eu posso, né? E eu vou, compro. Geralmente você acaba passando por, algumas pessoas passam pela etapa do arrependimento, por conta do impulso, e aí a coisa vem tarde demais. Antes de você sair, se pergunte, é a mesma coisa que a gente fala para quem está com fome, é um comedor compulsivo, ou um jogador compulsivo, ou bebe demais. Mas, você precisa daquilo depois. Por que aquela compra está vindo? Ela está vindo substituir o quê ou quem? Uma briga, um desentendimento, o namoro que terminou, o emprego que está ruim, a família que me encheu a paciência, e um monte de motivos que a gente pode estabelecer. Isso é um olhar meio que racional para a coisa. Ah, mas eu sou impossível, eu vou. Ela me fala que ela vai quando ela está chateada, não sei se chegou a esse ponto já. Então, se você entende que está chateada, não vá para a compra. Vai caminhar, vai para o parque, vai fazer uma outra coisa, né? Que não se enfiar no shopping, que é o parque de endividamento, né? Porque você tem toda a oferta ali, né, padre? E nós podemos dizer que existe uma compulsão neste caso? Muitas vezes, a gente pode dizer, eu não posso dizer porque ela não me diz quantas e nem sempre. O que caracteriza uma compulsão é esse alívio constante de um estado ansioso com a dependência por algo. Sim. Então, o estado compulsivo é o que te faz, muitas vezes, sem pensar e também somado ou não, a maioria das vezes sim, com o endividamento. Então, pode chegar ou não. A pessoa pode ter um status, enfim, uma condição financeira que permita ela comprar 10 sapatos. Mas, quando ela olha, ela comprou 10 do mesmo modelo de cores diferentes. Exatamente. Quando ela sai e fala, ai, que maravilha, comprei 10 sapatos. Chega em casa, aquele monte de sapatos. Aí, depois, ela olha aquele monte de sapatos e fala, meu Deus, para que tanto? Eu falo de compulsão no sentido de a pessoa pode se tornar compulsiva nas compras. Pode. Porque ela traz uma situação, digamos assim, que seja de um início. Quando ela está nervosa, chateada, ela sai para as compras e desestressa, vamos dizer assim. Essa repetição de atos pode se tornar uma compulsão? Pode. Ela pode se tornar uma compulsão porque ela vem para satisfazer ou para recompensar um estado negativo. Então, ela vem como recompensa. Descobri. O meu biscoitinho, brinca o biscoitinho canino, né? O biscoitinho, a cenourinha é a compra. É aquilo que... Ufa, me alivia. Descobri o caminho. Eu retomo. Como começa o centro da dependência, de qualquer dependência, padre, do ponto de vista psiquiátrico, neurológico, se dá nas mesmas áreas do cérebro. Sim. Então, tanto a dependência de álcool, de jogo, de compra, de sexo, de drogas, as mesmas áreas cerebrais são ativadas. O prazer que dá é o mesmo. Muda o objeto. Entendi. O que um alcoólatra muitas vezes faz? Ele bebe uma vez para se aliviar de um problema específico. Ele bebe outra, puxa, ok. Só que depois de um estado ansioso, ele passa para um estado depressivo. E assim acontece com o comprador compulsivo também. Existe dentro dessa pergunta ainda, desculpa o nome da... Só um instante. Jonas. Vanessa Carvalho. Dentro dessa pergunta da Vanessa. Desculpa, Vanessa, mas eu queria falar dentro dela. Existe algum mecanismo, algum setor, alguma forma do PROCON ajudar esses tipos de pessoas que chegam até vocês, digamos assim, por isso que eu falava da inadimplência, porque a pessoa vai se tornando compulsiva, é claro que vai chegar um momento que ela não tem mais como pagar. Então, ela vai se tornar inadimplente e ela vai procurar vocês, enfim, para fazer... Existe, vocês indicam como é que é esse trabalho com a pessoa, não com a dívida dela ou com os direitos dela. Com a pessoa, a gente faz orientação. O PROCON tem todo um setor e mesmo o pessoal que está no atendimento desenvolve um trabalho de educação para o consumo, de orientação. Mas nós temos hoje também o que a gente chama de núcleo de superendividamento. As pessoas que chegam... O que seria isso? Exatamente. As pessoas que chegam numa situação em que o que ela tem que pagar por mês é mais do que o que ela ganha. Ou seja, ela chegou numa situação em que a dívida se tornou impagável. Por quê? Porque ela não ganha o suficiente para pagar todas as dívidas. Isso sem comer, sem pagar aluguel ou prestação de casa, enfim, sem garantir aí a subsistência da família. Então, ela chegou numa situação limite. Ela não tem mais como pagar. A primeira coisa que acontece nessa situação é que o nome dela foi o PSPC e Serasa. Como diz o supervisor lá do setor de superendividamento, que neste momento é o melhor que pode acontecer com ela. E vai pará-la. Porque aí ela, necessariamente, ela vai parar, pelo menos, de financiar, porque ela perde o crédito no comércio. Isso não significa que ela não possa, por exemplo, ela desenvolveu um trabalho, pegou o dinheiro, ela vai lá e compra a vista. Quer dizer, a questão da compulsão, ela precisa, sim, ser trabalhada. Agora, o núcleo de superendividamento vai negociar, vai conversar com ela, vai trabalhar toda essa questão da compulsão com ela e vai negociar com as empresas. Lembrando que ela vai firmar um acordo, este acordo vai ser registrado junto à justiça e, se ela voltar a comprar parcelado, por exemplo, durante a vigência dessa negociação, ela perde aquela negociação. Ela tem que ter clareza disso. E isso é muito bem explicado para ela. Justamente para que ela, ao sentir um alívio, porque ela agora consegue colocar as suas dívidas dentro do seu orçamento e garantir a subsistência da família. Então, ela diz, eu posso começar de novo. A gente conhece muitos casos de pessoas que dizem para a gente, por exemplo, ela tinha tanta coisa que ela deu sacolas e sacolas e sacolas de produtos que nunca foram usados. Eu conheço muita gente assim. Aquilo que a Elaine falou, a pessoa sai e ela quer um sapato, mas ela compra dez iguais de cores diferentes. Provavelmente, nove ela vai dar. Sim. E vai dar sem nunca ter colocado no pé. Vai dar a blusa com a etiqueta da forma que ela tirou da loja. É. Não é? Porque se torna um acumulador também, né? Sim. Nós vemos que é uma coisa que se agrava numa sociedade, digamos assim, que você se sente cada vez mais sozinho e a solidão, vamos dizer assim, faz com que você necessite, não que você necessite, mas vai fazendo com que você necessite de ter alguma coisa, né? Para que você se sinta segurado, para que você se sinta suportado ali. Então, é uma coisa que nós precisamos realmente cuidar, né? Eu, antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu quero trazer aqui, já que estamos falando tanto da família, né? Que a família precisa ser esta base. Eu quero apresentar aqui o livro do meu irmão da comunidade Canção Nova, Rodrigo Luiz dos Santos, Papa Francisco às Famílias, os segredos para a conquista de um lar feliz. São catequeses, são falas, homilias do Papa Francisco para as famílias. O que o Papa Francisco tem dito às famílias? Ele fez uma série de catequeses, principalmente ano passado, sobre as famílias. Sobre a pessoa do pai, sobre a pessoa da mãe, sobre a educação dos filhos. E o Rodrigo copilou muitas dessas catequeses aqui com este livro e fez este livro, Papa Francisco às Famílias. E você pode entrar em contato conosco para adquirir este livro pelo zero, código da operadora 12-3186-2600, código zero, zero, código da operadora 12-3186-2600, ou pelo nosso site loja.cancionova.com, loja.cancionova.com, Papa Francisco às Famílias. E nós voltamos daqui a pouquinho, não saia daí, porque temos ainda um bloco e temos muita coisa ainda para falar sobre o consumo consciente. Daqui a pouquinho, trocando ideias. Tchau.